Jogando em casa, o Tricolor da Serra precisava da vitória contra o CSA de Alagoas. Logo nos primeiros momentos da partida, Rony vai para cima do adversário e toca para Fabiano, que não conclui a jogada porque estava impedido. O CSA, líder do grupo, queria mais uma vitória fora de casa e neste lance chega com perigo a área do Tricolor. Mas o goleiro Max e a Zag estavam atentos. No desespero para impedir o avanço da equipe adversária, Jaumir, camisa 3 do Itabaiana, faz falta em Fabiano. O zagueiro Tricolor leva cartão amarelo e o jogador alagoano sai de campo de maca. O CSA reage num toque de bola rápido, avança para a área do Itabaiana com o Washington, que não consegue manter a calma e perde o gol. E assim o primeiro tempo termina 0 a 0. Na volta do intervalo, o CSA avança com o Ronaldo, que deixa Levi cara a cara com o goleiro Max e acaba com a alegria do alagoano. O Itabaiana recupera a posse de bola e avança com o Jaumir. Ele toca para Fabiano, que manda para a área. E no bate-rebate, Júnior manda para fora. E no fim do jogo, o Júnior do Itabaiana pede falta. O juiz discorda e expulsa o lateral. Fim de jogo, Itabaiana 0, CSA ainda líder do grupo, também 0. A equipe foi bem, está de parabéns a todos os jogadores. E é aquele negócio, o futebol é imprevisível, isso acontece, mas a gente não para por aqui não. Vamos seguir em frente. Um empate com sabor de vitória. Tivemos várias oportunidades, não convertemos essas oportunidades em gol. Um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de tranquilidade, mas o importante é que estamos classificados. Líder e invicto. Agora nós temos que buscar a primeira colocação.